Olá de novo. Nesta quinta sessão, vamos tentar partilhar algumas pistas sobre como distribuímos os nossos espaços de ensino-aprendizagem. Vamos pensar por um momento sobre a nossa sala de aula e que espaços normalmente usamos. Vamos refletir sobre o que fazemos, o que gostaríamos de fazer, se encontrarmos dificuldades e quais são. Vamos partilhá-la em pares. Agora vamos pensar sobre esta aula. Nós gostamos, achamos que funciona, haveria outras possibilidades. Então voltaremos aos espaços. Antes de fazermos um parênteses para apontar rapidamente, há quatro tipos de agrupamentos básicos. O trabalho individual, o casal, o pequeno grupo e o grande grupo. Cada um deles pode ser usado para diferentes processos e é bom que as crianças se habituem a trabalhar a partir de todos eles. Não há agrupamento melhor do que outro. Depende da situação didática, dos objetivos, dos meios, do contexto, do tipo de relacionamentos e interações que queremos promover. Quanto à distribuição espacial, existem seis tipos básicos. Filas horizontais, que é um tipo de organização adequada para explicações ou rondas de perguntas e respostas. A organização em círculo ou em um, que melhora a visibilidade e a interação entre todos os participantes. É, assim, uma organização adequada para debates, para trabalho em grande grupo e também para trabalho individual. Organização em corredor. Este tipo de organização incentiva a participação, é adequada para debates ou jogos e permite aqui uma mobilidade aos professores. Temos o tipo de organização em pares. Este tipo de organização tem como objetivo incentivar a colaboração, o diálogo, a inteligência emocional, a expressão e a escuta. É adequada para o trabalho de projetos e de pesquisa. Temos a organização em bloco, que mantém a sua atenção em momentos específicos e é adequada para fazer uma leitura, uma demonstração ou uma experiência. E temos o tipo de organização em pequenos grupos, que são em grupos de 4 ou 5 pessoas e é um tipo de organização adequada para trabalhar a cooperação, interação, a diversidade e o uso de múltiplas inteligências. É adequada para projetos, resolução cooperativa de problemas e investigação. Finalmente, insistir para que todas as situações e espaços possam ser didáticos e servir o processo de ensino-aprendizagem. O jogo, fundamental no desenvolvimento e aprendizagem, as fontes do ambiente, os elementos e os recursos naturais. Que melhor maneira de estudar as partes de uma árvore do que vê-la, tocá-la, cheirar o aroma que emite ou ouvir o som das suas folhas? Que melhor maneira de entender o movimento da terra do que ver o sol e a sombra que projetámos? Aparecem e saem. Que forma mais motivadora do que investigar o que vemos todos os dias e que faz parte de nós? Insistimos, todas as situações, todos os espaços, podem ser uma fonte de aprendizagem e curiosidade. E às vezes, o mais privilegiado não é a sala de aula ou a tecnologia, mas o que temos mais próximo e diariamente. E como uma proposta final, propomos-vos elaborar uma sequência didática com as propostas metodológicas de que mais gostávamos. Mais uma vez, obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada. Obrigado.